Olá meus amados, hoje vou trazer um artigo científico muito joia, muito joia. Eu achei na revista Science de 28 de outubro de 2019. É bem recente. Cientistas estudando as células que entram em envelhecimento. Linguagem técnica é senescência. Quando que isso acontece? Principalmente quando faz um tratamento quimioterápico, isso acontece. Com quimioterapia, células morrem. Células normais e células cancerosas. Certamente células cancerosas morrem muito mais. Então, o que acontece? Substância quimioterápica danifica os DNAs maciçamente. E assim, células cancerosas morrem. E aquelas células cancerosas que foram danificadas maciçamente os seus DNAs, que não morreram, então, já não tem como multiplicar ou dividir. Então, entra em uma senescência, envelhecimento. Mas uma coisa que cientistas verificaram que esta célula que entrou nesse processo de senescência ou envelhecimento, o metabolismo dele é completamente normal. Isso quando os cientistas notaram, eles ficaram muito, muito curiosos. O metabolismo dessas células já estão danificadas, são normais. Sabe o que essas células fazem? Células que não dividem, mas que têm metabolismo normal? Incrível! Para poder sobreviver, estas células começam a comer células da vizinhança, células normais. Isto é, cientistas chamaram de canibalismo. E assim, quando começam a comer células normais da vizinhança, com produto que aparece devido à morte das células normais dentro das células cancerosas, e estas células cancerosas continuam persistindo. Então, que coisa, né? Coisa absurda! Por causa disto, o título desse artigo fala, olha, quimioterapia permite persistir células cancerosas no organismo. Eu achei muito interessante esse artigo, esse fenômeno que acontece dentro do organismo. Célula cancerosa não é para existir dentro do corpo humano, nem dentro de qualquer animal, mas ocorre por causa do estresse, por causa de radicais livres. Isso é normal acontecer. E a imunidade imediatamente elimina esta célula cancerosa, porque é a célula anormal, aberrante. Agora, quando de uma forma artificial você quer tentar eliminar células cancerosas, sabe esse comportamento da célula cancerosa? Já que me matam, algumas morrem, outras que não morreram, persistem. Fazendo até canibalismo, que normalmente, quando não faz quimioterapia, células cancerosas não fazem isto. Então, eu estou aprendendo mais uma coisa. Precisa permitir que o organismo resolva de uma forma sábia. Nosso bom criador, ele sabe solucionar tudo aquilo que o inimigo, o poder da morte provocou dentro do nosso organismo. dano do DNA e assim aparecer células anormais. E nosso criador quer que nós ouçamos atentamente a sua voz para poder, então, ele trabalhar em prol da gente. Então, meus amados, nada, nada funciona artificialmente. Nós precisamos colocar toda a nossa vontade à disposição do nosso bom Deus para que ele resolva de uma forma sábia e assim nunca terá a persistência de câncer dentro do nosso organismo. Até a próxima!